Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Copa Santa Catarina. Sexta Joaçaba estreia nesta quarta-feira na temporada 2023. O mês de julho marca o início das competições do Basquete Joaçaba, melhor time da Associação de Basquete de Luzerna, Joaçaba e Hervalde Oeste. O primeiro jogo do time, será às 20h30 no centro de eventos da UNOESC diante de uma torcida de Joaçaba contra o rival de Concórdia. A entrada é gratuita. Notícias relacionadas à espilha, como é conhecido nas redes sociais, segue internado após o acidente. Darlan Romani, de Concórdia, expressou sua satisfação, e agradeceu a presença do público-apoio. Gol foi totalmente destruído e o motorista estava inconsciente. Cabos ao vivo. Os dois homens eram procurados pelo Judiciário. Redes sociais Vitorino Francisco Prando, 64 anos, foi um dos grandes ciclistas e divulgador do esporte em Joaçaba. Aqui você pode encontrar notícias de Joaçaba, e da região. Pesquise ou anuncie sua vaga para nosso público e compre ou venda nos classificados. Bem-vindo ao portal Eder Luiz, referência em notícias do centro-oeste catarinense.